O balão vai subindo, vai caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Eu sou a Milene e trago pra vocês agora uma parlenda junina Sobre uma comida que a gente adora comer Não somente nas festas juninas, sempre A pipoca Uma pipoca na panela chegou mais cinco para conversar Foi um tremendo falatório que ninguém podia aguentar Feliz mês junino Feliz São João, São Pedro, São Paulo Feliz festejo Obrigado.